É rapaziada, mais um react aí pra vocês Hoje, América e Palmeiras Já vai começar, palpite rápido 2 a 0 Palmeiras hoje Palpite, sim 1 a 0 Palmeiras, hein Ó o América chegando Exatamente, América com esse cuidado Com gramado, dá pra gente ser com certeza De independência, hoje tem a melhor grama Dos gramados de Belo Horizonte Tá bem melhor que o Mineirão, por exemplo Meu Deus do céu, hein Tá mal, tá mal de gramado Vé, tem cuzão Eu tinha diminuído 40% de meus grupos Que bom, parabéns É a diferença, é a diferença dessa temporada Palmeiras tinha uma arma absurda Mas é muito bom Ai, caralho, cuzão Cegou o menino Rony, hein, mano Olha, isso é pra expulsão Foi um chute na cara, mano Olha, expulso Seriaço? Uooo Puta, que pariu Porra Olha ele aí, olha ele aí É o homem, caralho Mano, o Rony, ele entrou dentro do campo O juiz ia parar na hora que ele ia bater O Rony entrou no campo Ele entrou? Aí, tá Não, ele entrou Mas o juiz ia apitar e não apetou Eu não sei, hein, Matheus Não, não, ele não vai, ele foi, pô! Murilo! Zagueiro! Murilo! Zagueiro! Ô, caralho! Fica purpurando aí, coloca a porra da régua aí! Os fãs contam devagar, né? Fimado! Chegou! Começando abraçado pelo Benítez aqui na mata-rubeiro, tipo a vem pra ele! Conseguiu desviar de cabeça o paraguaio! Pega lá em cima o Murilo! Zé Rafael faz o toque, aí o Rony pica um segundo! Ô, caralho! Vamo, Rústico! Vamo, Rústico! Vamo, Rústico! Caralho! Vamo aqui não! Vamo, caralho! Caralho, Rony! Vamo, Rústico! 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 Desviar pra ele matar o Ayrton Vai ficar longo, vai te dar uma grave O Everton passa a ver se vocês pensam que é o Arthur Sai, pô O David está aí, desvindo pra cobrança, quem bateu o Bicol Passa pra desviar Caralho, madalho Se fuder, ele vai lá Caralho Caralho É muito razão Eu não falo a bola que o Ayrton fez Ah, mas você conhece, olha aí, mano Não tem o que falar, cara Muito no canto, mano Caralho Ah, olha a Amelha passando Caralho, agora é um jogo que ela estava na mão Agora Não, mas esse gol não tem que falar Não, não Gol Caralho Que que foi, mano Caralho 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 Artu Caralho 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 O que mais? Bolão! Gol! Ah, caralho, mano! Toda hora essa putaria! Gol! Muito gol, pô! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Foi gol, mano! Ele deixou rolar! Não, não tá! Vai chamar, pô! Olha lá, não tá impedido, não! Não, foi gol, mano! Gol, gol! Olha o Rony! Olha o Rony, mano! E olha o cara, velho! Não tá nem fuder, olha isso! Não tá nada impedido, cara! Boa, caralho! Graças a Deus! Boa! Vamos! Vamos! É, rapaziada! Depois de muito tempo, react com vitória, né, Pepe? Fazia tempo que a gente não fazia um react aí com vitória e o Palmeiras aí conseguiu essa vitória pra dar aquela... A confiança pra quarta-feira que é muito importante! Então é isso aí, rapaziada! E quarta-feira também tem react aqui especial, né, Libertadores? É bem especial o react da DVR Verde, hein! Grande abraço pra todo mundo! Deixa o like, ativa o sino, se inscreve! Valeu, rapaziada!